...do banco das reservas, foi o autor do golo solitário que deu os três pontos à sua equipa. O cabo-verdiano Alex foi o primeiro a criar perigo com este remate a queimarropa. Será que as jovens gostaram? A resposta surgiu com um zambiano. Denis Angunio isola-se pela direita. Denis Angunio vai pôr a sua equipa em vantagem. Denis Angunio faz o improvável. Pedroto, num gesto, ordena o seu coletivo para ir. Este vai em beleza, mas Pati falha o alvo. Mais perigo só na segunda parte, já que a primeira terminou com o marcador de golos, tal como iniciou. Brian é bom na finta corporal, mas mal na finalização. Essa, a jovem não gostou. Na sequência, Pati põe em funcionamento o seu canhão, mas Angunio atento e espalma a redonda. Esta, a jovem comentou. Mas foi o Benfica de Luanda, por intermédio de Avex, a protagonizar o momento alto de qualquer desafio de futebol. Avex, o homem-golo dos encarnados da cidade de Luanda. Este, o banco de reservas, gostou. Benfica de Luanda, 1, Interclube de Angola, século XXI, 0. Resultado do jogo que concluiu a jornada 22, que produziu apenas meia dúzia de golos. Começamos a primeira parte um bocado mal, mas conseguimos controlar. Acho que na segunda parte entramos bem e fomos felizes. Quando assim acontece, só temos de dar parabéns aos nossos atletas.